Olá amigos do meu canal, um abraço para todos vocês aí, estamos aqui fazendo mais um vídeo aqui para agradecimento a todos vocês aí, este projeto começou há muito tempo atrás, estamos chegando a 983, querendo chegar ao mil né, um pedido que eu fiz para Deus e Deus me ouviu, estamos chegando lá né, se Deus quiser nós vamos chegar, e espero encontrar todos com saúde aí, felicidade, na paz de Deus aí, alegria, para toda a sua família que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Um abraço do Paul Robich, Paulo Roberto, para todos vocês aí, no meu canal, um abraço.